Boa tarde, conforme já fui apresentado, meu nome é Paulo César, eu estou agora neste período pré-eleitoral, que é já na realidade mais do que eleitoral, e até o final da eleição estamos aí com essa responsabilidade da fiscalização da propaganda eleitoral no município do Rio de Janeiro. Essa explicação, digamos, orgânica do funcionamento, apesar de, por óbvio, a imensa maioria aqui a conhecer perfeitamente, acho importante e necessário. Veja, cada município tem um juiz eleitoral responsável pela propaganda, de modo que no mais longínquo município, contada a distância aqui da capital, existe uma pessoa com esta função de fiscalização da propaganda. A nós compete a fiscalização aqui da propaganda da capital. Veja, nessa explicação, digamos, de como funciona a nossa atividade, antes da gente abordar alguns temas ligados propriamente à propaganda, este ano, pegando aí uma experiência que vai se acumulando na história do tribunal, o doutor Luiz Marcio, que é um juiz muito querido, muito amigo, que me fez esse convite inicialmente, é quem veio lá de trás trabalhando nessa montagem desse esquema de controle da propaganda. Nós trabalhamos de modo bem objetivo assim, dividimos a capital em regiões. Zona Oeste 1, Zona Oeste 2, Zona Norte, Centro-Sul, que pega duas equipes na Centro-Sul, é uma divisão que atende basicamente ao volume de trabalho a partir do histórico, e é uma divisão que vai se adequando à realidade, ela não é estática e não é necessariamente esta até o final. Na medida que o volume, por exemplo, nas horas que vai aumentando, eu vou deslocando equipes para lá e nós vamos dividir. Nós colocamos as equipes na rua, sete dias da semana, em horários variados, de modo, ou deputado, tudo bem? De modo que não fique... deixa só o deputado chegando... Veja, então nós dividimos as cidades em áreas, temos equipes que circulam num horário bastante extenso do dia, em cada uma destas áreas, as equipes trabalham com filmadoras, máquinas fotográficas, tiram as fotos, a memória é encaminhada para a nossa central, nós imprimimos aquilo e damos o encaminhamento devido. O que não se, de cara, não vislumbramos ali nenhuma ilegalidade, aquilo é arquivado. Naquilo que vislumbramos, alguma ilegalidade, algum confronto com a legislação eleitoral, nós fazemos um encaminhamento que pode ser direto para a Procuradoria Regional Eleitoral, a quem compete, quem tem legitimidade para oferecer representação pedindo aplicação da multa. Ou encaminhamos, se necessidade existir, de diligências outras, apuratórias, para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Eleitoral, que faz lá os requerimentos que entender devidos, nós decidimos, e após concluída aquela etapa de apuração, isso é encaminhado para a Procuradoria Regional Eleitoral para as providências devidas. Vejam, essa é a estrutura de trabalho que conta ainda com dois outros aspectos importantes, que são, primeiro deles, nós temos uma equipe que é formada basicamente por estagiários, muitos deles desta área técnica, que passam o dia fazendo o que eles já fariam em casa, que é na internet. Eles fariam em casa buscando outras coisas, para nós eles fazem ali passeando em todos os blogs, todas as redes sociais, Orkut, Facebook, Tweet, eles estão em todas. Acho que nem a minha filha tem mais amigos no Orkut do que eles. Eles estão o dia inteiro na internet, porque a internet, a gente vai falar, que é um campo gigantesco, e cada vez mais, a eleição do Obama é o marco mundial da força da internet, perdão, nas campanhas eleitorais, então essa minha equipe de bons meninos passa o dia funçando a internet, sem parar o tempo todo. Veja aí, é gostoso assim viver o empenho deles, que são meninos, a maioria deles, aliás, todos de comunidades carentes, que estão lá no TRE por um convênio, ganham um saláriozinho muito pequeno, ajudam em casa com aquilo, mas é estimulante ver o empenho, que voltam no fim de semana, ah, o que eu achei, olha aqui. Então, estão bem envolvidos ali, e sentem a seriedade e a boa intenção do trabalho. E, por fim, tem muito a ver com o nosso trabalho, essa ideia que o TRE já tinha, a gente, em verdade, não criou nada ali, o doutor Luiz Março já vinha com isso lá atrás, a gente só ampliou um pouco o que já estava criado, que é passar a contar com cada pessoa da população como um fiscal. Por mais fiscais que eu tenha, eu não vou estar em todas as ruas do Rio de Janeiro, dentro de várias comunidades, meu fiscal ainda não pode entrar, então eu tenho esse problema. Mas eu tenho dois endereços eletrônicos onde eu recebo denúncias e a pessoa pode me encaminhar fotos ou imagens. E eu tenho três telefones que a gente divulga toda vez que algum órgão de imprensa nos chama, ah, só pode falar sobre isso. Falei, posso, por uma condição, você vai botar aí o número dos meus endereços e dos meus três telefones. Ah, mas a matéria não é sobre isso. Mas você encaixa, é criativo, não faz um parágrafizinho lá. O juiz, muito chato, me pediu, então bota lá. E veja, isso tem dado para a gente um resultado fantástico. Um resultado gigantesco. O número de denúncias por dia é gigante. Num período como esse aqui, eu chego a ter 40 denúncias num dia. Veja, nem começou ainda o período de propaganda. Na verdade, aliás, aqui fazendo um parênteses, nós juízes e nós fiscais, a gente que está aí no front da propaganda, porque a gente torce para chegar a 6 de julho. É porque, na verdade, aí já pode a propaganda, porque até o dia de hoje não pode nada. Então tudo é impregal. Tudo é indevido. Então acaba que cria uma situação e o candidato fica essencialmente ansioso, ele está com o material pronto, ele quer botar a campanha dele na rua, mas não pode. Então, para nós, o 6 de julho é uma data sonhada. Então, essa estrutura que está viva, que está funcionando, é essa engrenagem que conta aí com diversos setores. O TRE não tem esse quadro fixo, que também não se justificaria pelo custo, porque depois da eleição não teria tanto serviço a justificar um número tão grande de pessoas. Então essas pessoas vêm de inúmeros órgãos públicos, federais, municipais, estaduais, e compõem ali essa equipe. Veja, posta essa ideia, vou passar aqui para um segundo pontinho importante, que é, veja, legislação eleitoral. Nós somos regidos no campo da propaganda. Pela 9.504, ela é de setembro de 97. É a legislação eleitoral. Cuida de tudo, inclusive da propaganda. Essa lei sofreu alguma alteração relativamente significativa por uma lei do ano passado, que é a 12.034. E, a partir dessas duas legislações, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, baixou uma resolução, uma peculiaridade muito importante da justiça eleitoral, é que o TSE trabalha normatizando. O TSE pega a 9.504, e para cada capítulo, ou para cada conjunto de capítulos, não chega nem a formar um título completo, ele cria uma resolução. Então eu tenho resolução para todos os temas da lei. E tenho esta aqui, que é a 23.191, que é a resolução sobre propaganda eleitoral. Ou seja, se eu leio na lei alguma coisa, e me surge ali alguma dúvida, que no resto do campo do direito ficaria para ser solucionada pelo trabalho dos tribunais, em casos concretos, e não em forma de consulta, e não abstratamente, e não no campo teórico, na verdade, no campo do direito eleitoral, antes das discussões, antes da discussão do caso concreto, o TSE cria uma resolução. É bem verdade que esta resolução não nasce por todo do abstrato. É bem verdade que os ministros, ao criarem a resolução, levam em conta inúmeros precedentes do TSE, no julgamento de casos concretos. E criam a resolução. Que muitas vezes, isso é realidade, taxa da lei, muitas vezes a resolução vai muito além da lei, e não poucas vezes, o texto da resolução, inclusive, vou usar aí uma expressão bem eufemística, para não ficar feio, finge que a lei não existe. E regula de uma maneira diversa da que está escrita ali. é uma peculiaridade do direito eleitoral, e para nós operadores, aí é opinião particular, a resolução ajuda muito. Ajuda muito porque ela mastiga a lei. Ela deixa um campo, veja só, a ausência de interpretação, a ausência de campo com certa margem de dúvida, isso só existe lá quando entrarmos para o mundo do Senhor que é perfeito. no mundo dos homens, o campo da dúvida, o campo da interpretação, e veja, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, porque a lei abstrata tem que abranger um número ilimitado de cada...